Olá pessoal, tudo bom com vocês? Pra quem não me conhece, o meu nome é Ricardo Brandão e eu tô aqui pra começar mais um vídeo. Hoje trago pra vocês o vídeo de número 3 de uma série de 10, onde eu trago pra vocês tudo que eu consegui em relação a renda extra nos últimos dois anos. Tudo que eu aprendi, tudo que eu lutei pra caramba pra conseguir chegar em coisas boas, eu vou compartilhar com vocês, porque eu acho que é assim que funciona. O meu começo foi trágico, porque são cada coisa que aparece aqui na internet que é de chorar. Mas eu vou mostrar pra vocês de reunir só a nata mesmo, só coisa boa pra vocês conseguirem tirar rendas diárias, que é o que eu faço hoje. Hoje eu trabalho só com internet, seja com o YouTube ou com sites, programas, aplicativos, eu vivo só deles, tá certo? Mas pra isso eu só vou pedir pra vocês que se inscrevam nesse canal, ativem o sininho e se tá gostando dos vídeos, deixe o like que me ajuda bastante. E agradeço pelos dois primeiros vídeos que eu trouxe com essa série que tem tido uma repercussão muito legal e positiva pra mim. Então, continuando aqui, eu vou mostrar pra vocês o que eu trago hoje. Compartilhando a minha tela com vocês, hoje eu trago pra vocês o site GG21. O recado de hoje, ou a dica de hoje, vai envolver dois sites. Esse daqui e mais um site de reprodução de vídeo. É muito simples, tá? Quando você entra nesse site aqui, ó, GG21.org você vai ser direcionado pra uma tela onde você vai ter que fazer um cadastro muito simples, que é nome, e-mail, como você vai como você vai querer se chamar dentro do site, uma senha e um reconhecimento ali, uma confirmação de identidade, que é o CAPTCHA. Então, é muito simples de você fazer. Lembrando que quando você cadastra, você já começa com um dólar, e depois você vai aprendendo no site, acumulando pontos em outros sites parceiros e transferindo e transformando eles em dinheiro. Transferindo eles para a sua conta no PayPal ou Bitcoin. Mas, enfim, feito isso, quando você se cadastrar, você vai ser direcionado a essa página aqui. Esse site GG21.org, ele tem várias opções, tanto pra você ver vídeos, responder pesquisas, recomendar o site, indicar, enfim, tem muita coisa. O que eu vou mostrar pra vocês hoje é vendo vídeos. Por quê? Porque hoje em dia a gente passa a maior parte do tempo vendo os vídeos no YouTube, e a gente que assiste o vídeo de quem criou, não está ganhando nada. A não ser que você veja o tutorial pra você aprender e acrescentar, enfim, você também, de uma certa forma, vai estar ganhando alguma coisa. Mas, em espécie mesmo, dinheiro, quem está ganhando é o criador de conteúdo, certo? E, nesse caso aqui, vai ser os dois que vão ganhar. Tanto a pessoa que cria o conteúdo, quanto a pessoa que consome. Então, a gente assiste vários vídeos no YouTube, não ganha nada. Nesse caso aqui, você vai ganhar. Nesse caso, você vai acumular pontos e depois transformar esses pontos em dinheiro. Então, você é por isso que entra o segundo site que eu falei que você vai ter que se cadastrar. Clicando aqui em vídeos, você vai ser direcionado pra uma outra página, que aí vai ser as opções de sites parceiros desse site aqui, que pode transformar em dinheiro. Aqui, ó, deixa bem claro pra vocês como que funciona a questão de pagamento e o quanto você pode ganhar e pra onde você pode transferir. Lembrando que quando você acumula 200 video points, você acaba ganhando uma roleta, que aí você gira, você pode ganhar entre 1 a 3 dólares. E o que você ganhar vai ser adicionado na sua conta. Então, essa é mais uma forma de você acumular um dinheiro, depois que você acumula certos pontos. E aí, o que eu falei pra vocês, você pode transferir pra sua conta no PayPal ou transferir pra um Bitcoin, que aí no PayPal você transfere e não paga nada. No Bitcoin você tem uma taxa ali, se não me engano, 3% pra ser descontado. Então, vamos lá. Aqui, ó, tá vendo esses sites aqui, ó, Hidal TV, Meow Ninja, Trade Home, The Panda Me, enfim, todos esses sites aqui, de reprodução de vídeo, são afiliados de parceria com o GG2U.org. Então, quando você clica neles, vocês precisam fazer um cadastro e depois sincronizar a conta de lá com essa GG2U, que aí você consegue transferir os pontos que você acumula pra eles e transformar em dinheiro. Eu vou mostrar aqui só do Hidal TV, mas você pode cadastrar com todos eles. Você faz como se fossem vários YouTube aqui, tá? Várias plataformas. Você se cadastra em cada uma delas e vai acumulando pontos assistindo os vídeos. Por exemplo, eu vou clicar aqui nesse Hidal TV, vai ser direcionado pra essa página aqui, porque eu já estava logado. Quando você transfere, você ganha um ponto, que é pelo código profissional, todo dia você ganha um ponto. E você vem aqui e assiste os vídeos. Lembrando, o site ele reconhece quando você diminui o volume ou quando você simplesmente vai passando os vídeos sem assistir eles por completo, tá? Porque o site entende que você está burlando o sistema. Você não pode deixar sem som nenhum, mas você tem que deixar pelo menos do mínimo pra ele entender que você está assistindo. Então, como é que é que funciona? Você tem que assistir o vídeo até o final pra acumular pontos. Depois você vai até a sua carteira, que é isso aqui, ó. E você vai ver quantos pontos você tem. Ou simplesmente clicar aqui em recompensas. Que no caso não está vindo agora. Aqui, ó. Abriu. E você vai ver quantos pontos você tem por tudo que você já assistiu. Lembrando, o mínimo pra você transformar em dinheiro é nove pontos. Então, você precisa juntar pelo menos nove pontos e depois transferir pro GG2U. Aí, no GG2U.org, você transforma em dinheiro. Lembrando que lá também tem um mínimo de sete dólares pra sacar. Entrando aqui na minha conta do GG2U.org, como esse daqui é um vídeo que eu tô fazendo o teste pra vocês, eu vou mostrar do zero como tá. pra sacar a conta, tá? Quando a gente se cadastra, você ganha um dólar. Falta seis pra conseguir o sete e com isso fazer o primeiro saque, porque o mínimo é sete dólares. Essa barrinha aqui, ó, ela vai completando. Completou aqui, deu sete dólares, você pode solicitar o pagamento. E aqui entra as questões de valores. Por exemplo, aqui, ó. O saldo da sua conta é de um dólar. Quando chegar às sete, clique no botão para solicitar um pagamento para a sua conta do PayPal sem taxa, como eu falei no começo do vídeo, ou para a sua carteira Bitcoin na Coinbase, que aí você paga três por cento. Primeiro, verifique se você tem endereço de e-mail correto do PayPal ou Coinbase inserido nas informações da sua conta. Aqui eu acho que eu nem coloquei ainda porque é muito simples. Quando você solicitar o pagamento, ele vai pedir pra você, se você já atingiu o mínimo óbvio, pra você confirmar a sua conta. Aí é onde você vai colocar o seu e-mail da sua conta do PayPal ou da sua carteira Bitcoin. Então, esse aqui é um segundo passo, mas só quando você atingir esse limite aqui, tá? Então, por isso que eu já nem entro tanto em detalhes, porque você vai ter que atingir esse limite aqui pra conseguir fazer o saque. Tá aqui, ó. Aí você também entra naquela opção que eu falei sobre o gire e roda. Você está apenas cinco solicitações de pagamentos de receber um Golden Token. Para cada cinco solicitações de pagamento ou solicitações de vale-presente, você poderá gerar nossa roda de prêmio de ouro e ter a chance de obter sete dólares extras adicionados ao saldo da sua conta, como um pagamento extra grátis. Você sempre receberá pelo menos um dólar. Com isso, e terá cinquenta e sete por cento de chance de receber pelo menos três dólares. Ao longo prazo, esse bônus pode essencialmente dar a você uma taxa de 8.4% mais alta em nossas pesquisas, vídeos e ofertas. Ou seja, você precisa ser ativo no site pra conseguir ter ganhos maiores. É por isso que eu falo. A permanência da gente no site descreve ou mostra muito o que a gente pode ganhar. Tanto esse site aqui, essas formas que eu estou mostrando pra vocês, dá esse tipo de valor. Quanto nos outros que eu já mostrei e nos próximos que eu vou mostrar. Você precisa estar ativo. Você precisa participar dos sites pra conseguir ganhar dinheiro. É muito difícil ou quase impossível você simplesmente participar de algum site, programa, aplicativo que vai chegar pra você com simples tarefas e te dar rios de dinheiro. Você precisa no mínimo se dedicar e fazer valer a pena. Porque site confiável precisa do seu esforço e da sua dedicação. Do contrário, você vai ficar batendo cabeça com vários programas, sites, aplicativos por aí que só querem saber de ou coletar os seus dados ou de enrolar você com muita coisa que você faz e de repente não te paga nada. Os sites que pagam de verdade, eles têm como se fosse um rastreamento e uma conferência pra saber se você tá fazendo tudo direitinho porque eles vão te pagar. Você tá trabalhando pra eles. Você pode não ter um vínculo empregatício, mas você tem uma responsabilidade de cumprir pelo menos as exigências que eles oferecem e que eles pedem. Que aí sim você transforma pontos, visualizações ou respostas em dinheiro e transfere isso pra sua conta e com isso você começa a gerar a sua renda extra. Como eu sempre falo nos meus vídeos gente, às vezes eu falando aqui pra mim é muito simples, mas porque eu já conheço. Só que pra eu conhecer eu tive que ir engatinhando e fazendo um passo a passo até chegar pra vocês e falar eu domino esse site ou domino qualquer outro que eu já mostrei pra vocês aqui. Por isso que eu falo, tenham paciência quando vocês forem conhecer um site, porque às vezes até mostrando passo a passo aqui, pode ser que vocês encontram dificuldade como eu também encontrei. Mas tenta pesquisar melhor, tenta com calma porque o site já tá todo em português, não tem o que errar e não tem como também você burlar, porque se você burlar o site vai te bloquear e você não vai ganhar nada. Aí não adianta você falar, mas o Ricardo falou pra mim que o site funcionava e não funcionou. Tenta dar um, faz uma autoanálise de você pra saber se você seguiu o passo a passo pra conseguir ganhar algum dinheiro, tá certo? Pra fazer valer a pena aquilo que eu indico ou até mesmo a credibilidade do site, tá certo? Então é isso gente, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Se você gostou, não esquece de deixar aqui o seu like que me ajuda bastante. E se é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho porque todo dia vai ter vídeo e pelo menos agora uma série com 10 vídeos pra mostrar tudo que eu aprendi e tudo que eu uso pra conseguir rendas diárias, tá? Eu vivo da internet, tá certo? Eu vou ficando por aqui gente, um forte abraço a todos vocês e até o próximo vídeo. Fui!